Hermano, você explicou aqui que houve alguns mal entendidos, aparentemente, na discussão da proposta que está a mesa do edital de 5G, dois pontos muito importantes. Um, a questão da fragmentação do espectro, que é um ponto que você colocou, e outro, a questão do próprio modelo em si. O que não ficou muito claro nessa questão de fragmentação e qual é a força especial dessa proposta, dessa maneira? Primeiramente, estamos falando em blocos de 10 MHz, e como citei lá, houve depoimentos na imprensa, inclusive, dizendo, olha, com 10 MHz sozinho ninguém vai fazer nada. E aí o que a gente quer deixar claro, a despeito dos blocos estarem divididos em 10, não vai haver opção de se comprar menos de 50 MHz, tá? Então os blocos são divididos em 10, mas o limite mínimo de compra é 50, 5 blocos, e para que eles são divididos em 10? Para depois dos 50, poderem ser agregados de 10 em 10. Para não ter que ter saltos, por exemplo, de 50 para 100 MHz, eu posso ter 50, 60, 70, assim por diante, de 10 em 10 até 120, trazendo saltos mais suaves e tornando a concorrência menos predatória pelo espectro. Ou seja, não seria um modelo de blocos pré-formatados, é um meio formatação pela demanda? Exatamente. Bota pequenininhos para que cada um possa adicionar e definir, cada prestador em si, não o órgão regulador, definir o que a prestadora tem que comprar, e ela mesmo poder escolher o quanto atende a sua própria demanda. Um segundo ponto que está sendo colocado, muito discutido, você ponderou também, é a própria mudança no modelo de realização do leilão. Quais são as vantagens desse modelo que está sendo proposto? O modelo CCA, ele realmente nunca tinha sido utilizado no Brasil, e é um modelo novo aqui. Mas no mundo, como eu falei lá, já tem duas décadas que ele está sendo utilizado, e com grande força já há mais de nove anos. Como eu mostrei, aquele estudo de 2011 da GSMA, mostra que grande parte do mundo já utilizava. Agora no 5G isso aumentou mais ainda. Então, lógico que existe uma preocupação com o novo, com o desconhecido, e é isso que a gente tentou aqui hoje, esclarecer esses pontos. Então, quais as grandes vantagens? O CCA, como eu falei, dá flexibilidade para o prestador escolher o que ela quer comprar, e não o que o regulador diz para ela comprar. Ela lhe dá uma possibilidade de comprar agregada de faixas, então, se você tem um entrante aqui, como eu falei, e ele precisa comprar faixas de cobertura em 700 MB, por exemplo, e capacidade em 3,5 GB, ele pode comprar junto, não corre o risco dele comprar no tradicional, comprar primeiro e não conseguir comprar segundo, e ficar com a primeira faixa sem ter o que fazer. Isso é uma forma de compra agregada. Então, para o governo, tem uma vantagem que você tem concorrência, mesmo com poucos players, você gera algum tipo de concorrência. Para os players, tem uma vantagem que você também, por outro lado, não tem uma concorrência agressiva demais, uma concorrência predatória. Ele é um leilão que, tecnicamente, já está provado que ele é superior, tanto em estudos teóricos, como em estudos, simulações, como na prática, esses mais de 10 anos de uso, que ele é um leilão superior e que vai trazer, certamente, vantagem para o Brasil. E dá tempo? Uma preocupação foi de que uma mudança do modelo, e há uma preocupação com o prazo do leilão. Dá tempo de fazer essa mudança? Essa é uma ótima questão também. Nós já nos certificamos, houve mal entendido sobre isso dentro da própria Anatel, alguma parte da área técnica chegou a ter, também, preocupações quanto ao tempo, mas nós já esclarecemos, como eu mostrei ali, que a proposta do CCL é muito simples. Ela equivale a cada empresa dizer quantos lotes quer, que é o número inteiro em cada lote, quantos blocos quer. Então, você preenche uma tabelinha de 30 linhas, com números, às vezes, de 0 a 2, de 5 a 12. Então, não tem complicação nenhuma. Não precisa de sistema novo nenhum para o lance das prestadoras. Elas podem fazer no sistema eletrônico da Anatel. Como eu falei, preenche uma coluna, assina e bota lá no SEI, no sistema eletrônico de informações da Anatel. Do ponto de vista da comissão de licitação, ela vai precisar, sim, de um sisteminha para agilizar suas análises, para poder fazer um leilão mais célebre. Mas, como eu mostrei, o sistema se resume a uma planilha Excel, que a gente, no gabinete, conseguiu fazer em três dias um protótipo, já que já está bem adiantado, entendeu? Então, assim, no máximo, a área técnica já disse que faz em um mês um sistema completo. Então, nada que vá correr risco nem de longe de atrasar esse leilão.